o gol qualquer gato gato então é fiz fiz boquete acertei acertei fala que eu acertei acertei a foda fixe boquete é isso aí e espelho olha os caras mano os caras né velho os caras só trolando com a game place é manhã não é falar para você velho adoro olha o lacinho dele meu deus tá ful mano não tá vai devagar amor não vai ter força nessa moça que eu não quero sentir dor o que aconteceu se tu dançar vais receber o que eu vou dar açougue para ele eu vou dar açougue para ele e aí e aí é só para ver se consigo e para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a A magia do replay imediato. Replay instantâneo. Não, esse dia entrou um cara na cal. Com filtro de voz. Ele tava com voz de mulher, sabe? Não tava, tipo, se ele ia falar com uma mulher normal. Ele tava... Oi, oi, tudo bem? Que isso, mano? Tá dando e falando no Discord de abrir o tempo? Ai, eu sou nova no jogo. Ai, tô sem espaço de Warframe. Pô, não gostosão. Acabei de falar os nomes que ele tava participando. E aí, qual é a música? A música do sorteio. Valeu, dragão. Nossa senhora. Olha a música de usuário. Oi, cara. adoro banqueiro sexo anal a chatuba de mesquita come a mina de geral andamos de redra viemos pegar mulher a chatuba de mesquita do bondido like yeah chatuba come cu e depois come xereca anca cabaço é o bondido escareca maquina de sexo eu transe em banho em mal vai que inveja esse pique aí na sua boca ô louco vai assim ó eu vou me despedir porque dói eu vou brincar pra ficar quero estar contigo e sem ti ser seu e só você tem que me despedir eu tenho que eu sumir saco eu vou dar sumir pra ele eu vou dar sumir pra ele foi ah é o clipe eu estou perdendo o clipe eu estou perdendo o clipe eu vou falando com o clipe de novo guys e os velhos da onde que eu chego nesse mundo de jeito não acredito nisso você estava conversando com seu próprio cara